TV Artilheiro André, seja bem-vindo aí, vestindo a camisa do Ferroviário, chego para essa disputa da CRC. Como é que tu chegou no Ferroviário? Com muita alegria, com muita vontade de conquistar esse consenso renacesso? Agradeço as boas-vindas, né? Eu me sinto muito feliz e motivado para esse novo desafio na minha carreira, em poder defender as cores do Ferroviário, um clube de respeito aqui no Nordeste. E espero ir em busca dos objetivos do clube, que é conquistar o acesso junto com os meus companheiros aí. Então é um momento de muita alegria na minha carreira poder participar desse grande clube. Na tua primeira passagem aqui no futebol cearense, você já jogou pelo Valente Saldar, como você me disse, né? Chega mais uma vez com o propósito de fazer um belo trabalho aqui no Ferroviário? Com certeza, assim como foi no Guarani Sobral, o futebol cearense aqui é muito visado, tem uma visibilidade muito boa também. Espero repetir o que eu fiz no Guarani Sobral, agora aqui defender as cores do Ferroviário. E com certeza dá alegria à torcida, a todos os torcedores aí do Ferroviário. André, falando desse teu ano, né? Você estava na Caldense, vocês foram cinco finalistas, né? Teve essa parada aí durante a pandemia, mas o que tu dá para falar? Como é que foi esse teu ano aí de 2020? Então, esse ano aqui foi muito bom para mim, particularmente, né? Onde eu pude praticamente jogar quase todos os jogos lá no Campeonato Mineiro pela Caldense. A gente fez um belo campeonato, onde a gente pôde chegar até as semifinais do Mineiro, tirando até, inclusive, um time grande das semifinais ali, que era o Cruzeiro, que era um dos favoritos ao título. Então, foi um ano muito bom, muito importante para mim e espero dar continuidade no trabalho agora aqui no Ferroviário, né? Como eu falei, fazer um grande trabalho aqui junto com meus companheiros, com a comissão técnica também e em busca do nosso objetivo, que é o principal, que é o acesso, né? Agora, fala aí para a gente como é que é o André dentro de campo, como é que são as suas características, é o meio mais armador, fala aí para a gente, fala aí para a gente. Então, as minhas características dentro de campo é ser sempre um jogador aguerrido, com muita vontade, dedicação, garra, né? As minhas características pessoais é um jogador que eu posso jogar tanto como meia, como eu vinha jogando na Caldense, eu estava jogando no segundo volante, mas dependendo da circunstância do jogo, eu posso jogar como meia, até como um terceiro homem também no meio de campo. Então, eu sou um jogador de muita força, que consigo fazer essa transição tanto no ataque quanto na defesa também. E ali no último passe, dar um passe para gol, chutar, eu gosto de finalizar bastante de fora da área também. Então, essas são algumas das minhas características que a torcida vai ver dentro de campo, um jogador aguerrido, que independente de qualquer situação, vai estar dando o máximo de esforço possível dentro de campo para ajudar os companheiros. Agora, para a gente finalizar, explica esse teu apelido aí, de diferente, né? Sim, sim. Esse apelido normalmente é perguntado mesmo pela imprensa, então eu vou resumir um pouco porque eu ganhei esse apelido. Eu ganhei em 2005, quando eu fui fazer um teste de futebol lá num clube chamado Clube Municipal Ananideua. Lá eles não disponibilizavam material esportivo, então cada um tinha que levar o seu. E um dia antes desse teste, a minha mãe tinha ganhado uma camisa do partido, do PT, né? E por não ter significado nenhum, valor nenhum, eu acabei levando esse dia para fazer o teste, né? Só que chegando lá no local definido lá, tinha dois André's. E na hora da divisão, antes da divisão do clube, dos times, o treinador perguntou meu nome, né? Aí ele perguntou se, vestindo a camisa, ele perguntou se eu fazia parte do mensalão. E eu sem entender na época, né? Não sabia que estava bem no dia do escândalo, eu com 15 anos. Perguntei por quê? Não, porque você está com a... Aí ele respondeu, porque você está com a camisa do PT bem no dia do escândalo? Você, de repente, eu acho que você veio lá de Brasília, né? Aí eu sem entender nada, não, não tem nada a ver e tal. Aí tá, beleza, aí chegando na hora da divisão lá dos dois times, ele... E tinha outro André também. Aí começou a dividir o André, aí chamou meu nome. André, vem pra cá. Mas aí todo mundo perguntou, mas qual o André? Tem dois André. Aí ele falou, ah, o André, o mensalão ali. Aí desde daí pegou o apelido, né? Então, até hoje, inclusive, já teve outros clubes que já tentou até tirar pra botar meu nome, o mesmo verdadeiro. Mas acabou pegando o apelido que hoje em dia eu não tenho problema nenhum em ser chamado também, né? Então eu levo até na brincadeira, além de campo também, o pessoal já me chama com... Tipo, reduz o nome, mensalão, então a forma que for chamada aí é aceita. Eu não tenho problema nenhum em ser chamado também com esse apelido. É uma marca até registrada minha também, é onde eu chego. Às vezes tem outro André, André Lima, já tem até André Lima também, tem atacante, zagueiro. Então eu não vejo problema nenhum em ser chamado dessa forma. TV Artilheiro